Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas, na verdade as últimas comprinhas que eu fiz Eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo, então por isso que eu trouxe Eu postei no Instagram que eu fui na Dyson, recentemente, que é uma loja japonesa que abriu aqui no Santa Rússola, no shopping E vocês pediram muito pra que eu mostrasse as comprinhas, então eu vou mostrar aqui nesse vídeo Eu espero muito que vocês gostem Então a gente aproveita pra me dar muito joinha Já aproveita pra se inscrever aqui no canal se você é novo, gente Lembrando que tem que clicar no sininho pra ativar as notificações, tá bom? E bora conferir Bom, vamos começar então pela sacolinha da Dyson, né, que é a loja japonesa que abriu aqui no shopping Santa Rússola E gente, a loja tem tanta coisa divertida, tanta coisa diferente, que dá vontade de levar a loja inteira Tem pra todo lugar, pra todo canto da tua casa, tem ali pra tua cozinha, a parte de beleza, tem tudo Tem tanta coisa legal e diferente, que real, gente, dá vontade de levar tudo E tem várias coisinhas, então tem coisa de R$4,99, tem coisa de R$7,99 E assim vai, enfim Mas tem muita coisa legal mesmo, tem também algumas coisas de comida japonesa lá, algumas balas, salgadinho, bebida Enfim, eu não comprei muita coisa, foi de início mesmo Mas eu quero voltar lá pra fazer um vídeo com vocês, então aguardem que em breve, tá? Eu prometo fazer isso, que eu sei que vocês pediram muito pra mim O que eu recebi de direct na hora que eu tava gravando, que eu compartilhei uns stories com vocês Inclusive, se você não me segue ainda no Instagram, corre lá que é caroldomenes Me segue, que eu sempre compartilho tudo em primeiríssima lá, tá bom? Não deixe de me seguir E aí vocês mandaram, grava vídeo aí, mostra não sei o que Então eu quero fazer um vídeo sim lá, fazer um tour, fazer um dia de comprinhas lá E trazer muita coisa diferente pra gente testar junto Então uma das coisas que eu comprei foi essa tiarinha de coelhinho pra fazer hidratação Aqui pra fazer limpeza de pele Não vai aparecer aí no vídeo, né gente? Porque, enfim, mas ó Ela regula a orelhinha, tá vendo? Ela regula E foi R$7,99, tá gente? Eu achei super fofinho Serve até pra você fazer uma fantasia de coelhinho, né? Mas enfim, achei fofo, eu já queria uma tiarinha dessa Outra coisa que eu comprei foi essa máscara aqui, ó 3D Que ela é toda assim de silicone rosa Na verdade eu ainda não sei direito como que usa Porque tá tudo em japonês, não dá pra entender muito aqui atrás Mas eu tô louca pra testar, pra usar Porque ela parece ser bem bacana Acho que você passa o produto e coloca ela Bom, não sei Eu vou pesquisar pra ver como que usa E quero testar em vídeo com vocês E ela foi R$7,99 também E por fim, minha última comprinha Foi este sabonete facial em espuma Então eu tô bem ansiosa também pra testar Não testei Conforme eu comprei, eu guardei pra poder mostrar aqui no vídeo E vamos ver o cheirinho dele Que tá lacrado, gente Vamos abrir aqui, ó Pra gente sentir o cheirinho Olha que legal, gente Vem até as partes Olha como que é aqui, ó Aí você aperta e faz a espuma Tem um cheirinho gostoso Aqui tá dizendo que maior hidratação em maciez e vem 135ml Se eu não me engano, este sabonete foi R$10,00, R$10,00 e pouquinho, tá? Mas gostei das minhas comprinhas Vou testar com vocês em vídeo Vou também compartilhar no Instagram Então não deixe de me seguir E agora indo pra loja econômica Eu comprei esses dois porta-retratos, gente Super fofo Esse daqui é de sereia Olha que coisa mais lindinha Eu achei muito fofa Eu comprei nessa cor E este é uma nuvem E cada um foi R$5,99, tá, gente? Então eu comprei esses dois quadrinhos pra decorar o meu quarto Ou aqui também Que eu achei bem delicado pra colocar foto Na Labelle, gente Eu comprei, na verdade Tem até uma coisa aqui na minha penteadora Que eu vou mostrar pra vocês Que eu comprei lá e amei Não sei se eu cheguei a mostrar no outro vídeo Mas enfim Eu comprei esse delineador aqui da Playboy Que ele é líquido Ó E ele tem o aplicadorzinho, o pincelzinho Muito, muito, muito firme, gente Bem durinho Então eu gostei Eu achei que pra mim que não tenho tanta prática com delineado É muito mais fácil, gente Porque ele te dá muito mais segurança na hora de fazer Então gostei Foi R$2,99, tá? É da Playboy Aí eu comprei esse bronzer aqui Que é a cor 1 Da Playboy também, ó E olha a cor desse bronzer, gente Que coisa mais linda Eu vou abrir pra mostrar pra vocês, ó E tinha muita maquiagem lá, ó Olha a cor, gente Muito lindo, né? Esse aqui é um bronzer Eu gosto muito de bronzer Porque eu quase não uso blush Também peguei o número 2 E R$2,99, gente Qualquer item na Labelle R$2,99 E por fim O número 3, tá? Que é esse aqui, ó Que ele já é mais pro bronzer Gente, mas muito lindo Também tinha os iluminador Eu só não trouxe muito iluminador Porque eu tenho bastante aqui Eu trouxe esse daqui Que também é da Playboy Ele é na cor 3, tá? Só que o que acontece? Eu deixei ele cair Só que eu tentei consertar, né, gente? Mas não ficou tão bonito, não Então vocês desconsideram Porque vem super bonitinho Só que eu deixei cair Mas enfim E foi R$2,99, tá? Por fim da Labelle Eu também peguei esse cinto maravilhoso Olha que cor linda, gente Olha isso Ele tem os brilhinhos E eu achei muito lindo Por R$2,99 Então na hora que eu vi Eu já peguei na hora Porque eu falei Gente, minha cara E eu adoro usar Dá pra usar com vestido Com calça Com saia Com shortinho E fica muito, muito lindo, ó R$2,99, tá? Então de comprinhas da Labelle Foi isso Agora, gente Eu fiz umas comprinhas também Numa loja aqui do Centro de Ribeirão Que é preço único Que é a Protocolo Então qualquer peça É R$29,90 E tem algumas peças Que eles põem promoção Mais barata Daí da Protocolo Eu comprei Essa sainha aqui Que eu achei muito linda Olha isso, gente Ela tá meio amassadinha Mas tá valendo, ó Comprei essa sainha R$29,90 Ela veste super Isso também Peguei esse body Aqui Olha que coisa mais linda Gente Eu amei Pra fazer conjunto Com a saia Fica maravilhoso Dá pra usar Até no ano novo Que inclusive Eu vou fazer um vídeo Pra vocês de look Então em breve Tá? Aguardem Este body aqui, gente Na hora que eu vi Eu me apaixonei Porque eu falei Gente, é minha cara Eu preciso levar ele Tipo, parece que ele piscou Pra mim Olha esse body Com esses brilhos, gente Achei maravilhoso E ele não fica vulgar, tá? As costas abertas Também R$29,90 E por fim Eu peguei um macacão Maravilhoso Que é este aqui, ó Ele tá um pouco grande Pra mim Tem que fazer a barra dele Mas enfim Ele também tem bojo aqui, ó Ele é de alcinha E ele é longo, tá? Gente Ele fica bem soltinho, ó Não vai dar muito Pra me mostrar Mas ele é lindo E eu amei Por R$29,90 Achei que valeu super a pena Então amei Inclusive a protocolo Tá com vários bodies Maravilhosos Muita roupa bonita Tem pra homem agora também Algumas camisetas Tá bem legal E eu comprei Na do centro Aqui de Ribeirão Preto, tá? Por fim, gente Dona Violeta Multimodas Tá? Que inclusive eu quero Uma Da loja da Visconde Que as meninas Sempre que eu vou lá Elas me atendem super bem São umas lindas, tá? Então um beijo Pra todas vocês E pras meninas também Da loja de baixo Lá do calçadão Que eu também gosto muito Tá? Dessa vez eu não me esqueci É que da outra vez Gente, elas me cobraram Que eu não falei Então tô aqui em vídeo Falando pra vocês Um super Hipermega Power Beijo E gente Vá na Dona Violeta Pra vocês conferir Que tem muita coisa Olha essa camiseta Gente, de amarrar Aqui na frente E ela fica tão bonita E eu escolhi Essa aqui, ó Amor gera amor E tinha uma outra Também com outra estampa No mesmo modelo Mesma corzinha também, ó E gente, veste muito bem E R$13,99 Qualquer item R$13,99 Por fim Peguei essa branca Aqui escrito Fé Que tem uns detalhezinhos Aqui também, ó Tá vendo? E ela vem escrito Fé Não sei se tá dando muito Pra ver Por causa da luz Mas também Fica super fofa Então peguei Essas duas camisetinhas Que eu gosto muito Dá pra gente usar Aqui em vídeo Dá pra usar pra sair, né? E R$13,99 Gente, vale super a pena E de comprinha, gente Foi isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom? Não deixem de dar o joinha De vocês De compartilhar aqui pra mim Qual comprinha Que vocês mais gostaram Se vocês conhecem Essas lojas Tá bom? Bora se interagir aqui comigo Um beijo no coração De vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau